O MMTV chega ao último bloco com informações sobre a primeira reunião do Conselho Deliberativo Técnico da ABCC-MM. Veja. Olá amigos do Manga Larga Marchador. Aconteceu aqui na sede da ABCC-MM em Belo Horizonte a primeira reunião do Conselho Deliberativo Técnico de 2017. A pauta do encontro foi justamente a definição de uma agenda de discussões técnicas para o ano. Nós conversamos com alguns membros do Conselho. Veja o que eles disseram. Estamos agora já montando a agenda de discussão do ano de 2017. Nós encerramos 2016, foi uma agenda muito boa. A última grande aprovação que foi lançada foi o clone, a regulamentação do clone. E em 2017 nós vamos ter vários assuntos para discutir. Nós estamos aqui cumprindo o que foi combinado desde o início da atuação desse CDT, cumprindo a programação que está inclusive registrada em ata. Então nós estamos aqui para continuar as discussões técnicas a respeito do cavalo-manga Larga Marchador para torná-lo cada vez melhor. A próxima reunião do Conselho está marcada para o dia 4 de abril. A próxima reunião do Conselho está marcada para o ano.